Agora a Lucélia Santos, uma encrenca exclusivo, ela perde os direitos de a escrava Isaura. Pois é, e anuncia agora que ela vai morar fora do país e vai contar tudo. Não, ela vai para Portugal para fazer novela lá. Vai morar fora mesmo. A estreia da peça Um Beijo em Franz Kafka, no Rio de Janeiro, tirou muita gente de casa, como a atriz Lucélia Santos, que aos 62 anos surgiu toda estilosa e chamou a atenção pelo visual e, claro, também pelo bom humor. Nelson Rubens, Flávia Noronha, pessoal do TV Fama. Olha quem a gente tem a honra de encontrar, a Lucélia Santos com óculos amarelo. Gostou, não. Muito féssimo. Você gosta dessa coisa de diferente moda, colorido? É, eu gosto de coisas que tenham humor. Um óculos amarelo tem humor. No evento, a câmera do TV Fama flagrou Lucélia ao lado do ator Edwin Luizzi. Para quem não se lembra, a dupla protagonizou um dos maiores sucessos do Brasil mundo afora, a primeira versão da novela, A Escrava Isaura. E não é que após mais de 40 anos, Lucélia e Edwin vão atuar juntos novamente? É aí que eu lhe peço uma prova de confiança. Eu não demoro. Então, confia em mim ou não? É claro que eu confio em você. Agora, a gente está muito feliz que tivemos uma notícia e o Edwin já me confirmou que você está indo para Portugal e vocês vão reeditar uma parceria de muitos anos. É verdade que vai fazer a novela lá na TVI? Sim, estamos partindo. Estamos partindo. Vai sair do Brasil. Já, é. É. Só voltamos ano que vem agora e a novela é muito boa. A convite do autor português Rui Vilhena, os atores estarão em um dos principais papéis de Na Corda Bamba, novela lusitana que estreia em breve em Portugal. Sobre a trama, bom, Lucélia acabou revelando até mais do que deveria. É do Rui Vilhena? É do Rui Vilhena e a gente está bem entusiasmado, bem contente de voltar a trabalhar junto. Eu não marido ele, né? Você sabe, né? Não marido... Na Corda Bamba. Na Corda Bamba, é. E como surgiu esse convite? Foi verdade que é por conta do sucesso da Escravizaura de muitos anos? Não, é do... Surgiu do Rui, do autor da novela. E aí qual é a tua personagem lá? O que é que você pode adiantar? Eu sei que chama Marília e é uma mulher milionária. É só o que eu sei. E é uma pessoa que come muitos bombons. É uma novela sobre sequestro e roubo de bebês, de crianças. É bem... Você vai estar no meio do sequestro? Eu não posso contar. Eu não vou fazer spoiler, não. Não vai pensar em abandonar a gente de vez, não? Não, eu não abandono o Brasil, mas assim, gosto de passar uma boa temporada fora, principalmente agora. Certa vez em entrevista ao TV Fama, Lucélia Santos revelou estar reivindicando os direitos de sua imagem na novela Escravizaura, uma vez que a trama foi vendida para inúmeros países e a atriz não estaria recebendo por isso. Você te incomoda quando as pessoas perguntam, ah, Escravizaura ficam lembrando disso, ou você já tirou de leito? Eu gostaria de receber meus direitos por isso. De resto, não me incomoda nada. Não me incomoda não receber, cara. E você já procurou algum meio legal? Não, não, ainda não. Estou estudando as possibilidades que existem no Brasil. Uma vez você me falou que estava reivindicando os direitos da Escravizaura. Já conseguiu receber essas coisas? Não, eu perdi os direitos. Eu não tenho direitos porque a lei entende que o que você não reivindica em cinco anos após o ocorrido, você não tem mais direito. Então, essa já era. Vira a página, vamos adiante.